Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para a receita de hoje vou começar adicionando uma panela 200 gramas de bacon cortada em cubos médios mexer e deixar fritar até soltar um pouco o óleo Feito isso vou acrescentar 1 gomo de linguiça calabresa fatiado 500 gramas de carne seca que eu já escaldei a minha carne, ok? Vou mexer e deixar refogar por 5 minutos Em seguida vou acrescentar 1 cenoura cortada em cubos médios, mexer e deixar refogar por 2 minutos Agora vou acrescentar 4 dentes de alho triturados e deixar refogar por 2 minutinhos Feito isso vou acrescentar 1 cebola roxa picada, mexer e deixar refogar bem Agora vou acrescentar 2 xícaras de arroz e a xícara que estou usando é de 200 ml, ok? 1 colher de chá de páprica, 1 colher de chá de pimenta calabresa, mexer e deixar refogar por aproximadamente 4 minutos Agora vou acrescentar 1 batata cortada em cubos médios, 4 xícaras de água quente Cheiro verde a gosto Mexer e em seguida tampar entre aberto e deixar cozinhar por 5 minutos ou até a água secar E aqui já secou, agora vou tampar por completo, abaixar o fogo e deixar cozinhar entre 7 e 10 minutos E ficou pronto o nosso delicioso arroz caipira Agora é só servir Pessoal, e todos os ingredientes e as quantidades que eu usei nessa receita vão estar todos descritos aqui embaixo, ok? Meus amores, na hora de servir você pode servir só o arroz assim como preparamos Ou pode servir com outro acompanhamento que preferir Aqui eu vou servir com alface e salada de tomate e cebola que fica muito bom E eu já quero aproveitar e mandar um beijo para a nossa seguidora Francisca do Socorro da cidade de Ananindéua E para todos os nossos seguidores do estado do Pará E também para a nossa seguidora Luzia Gomes dos Santos da cidade de Macaé E para todos os nossos seguidores do estado do Rio de Janeiro Um beijo queridos, obrigada pela audiência E é uma felicidade tê-los aqui conosco Pessoal, façam essa receita aí na casa de vocês que vocês vão gostar É uma receita fácil de fazer e que fica realmente muito gostosa E o melhor é que não vai ter aquela trabalheira de lavar aquele tanto de panela escura Depois de um almoço ou de um jantar Porque é feita em uma única panela Pessoal, e outra forma que eu gosto de servir aqui em casa esse arroz caipira É com ovo frito que fica muito bom também E se você já gostou da receitinha de hoje, deixe seu gostei Comenta aqui embaixo de onde você é e de qual lugar você está falando Para que eu possa saber te cumprimentar, tá? E essa foi a nossa receitinha de hoje Espero que vocês gostem Fiquem todos com Deus Vocês e a família de vocês Eu sugere esse ar ao meio do Receitas e Dicas de Vó Um grande beijo e até a próxima Tchau